Então, pessoal, onde entram as cores terciárias? As cores terciárias, existem algumas abordagens que são muito antagônicas, que eu vou explicar. Alguns consideram que cores terciárias são aquelas que estão entre, por exemplo, o laranja e o vermelho. Seria um vermelho alaranjado. E a mesma coisa nas outras. Aqui, entre o laranja e o amarelo, estaria um amarelo alaranjado. E assim por diante. Eu vou colorir essas cores chamadas entre aspas terciárias, embora a mistura com o giz não fica muito visível, mas é só para o entendimento. Colocar o vermelho e o laranja por cima. Aqui, amarelo com o laranja. O verde com o amarelo. E o azul com o verde. E aqui, azul com o roxo. Aqui, o vermelho com o roxo. Vamos dar um nome para essas cores. Seria vermelho arrocheado. Azul arrocheado. Azul esverdeado. Amarelo esverdeado. Amarelo alaranjado. E vermelho alaranjado. Agora, nós temos o círculo das cores completo. Porém, com detalhe. As cores primárias e secundárias, vocês somando, serão seis. O triângulo para cima, três pontas. O triângulo para baixo, três pontas. O triângulo para cima, cores primárias. O triângulo para baixo, cores secundárias. Então, este é o básico. Agora, é o seguinte, alguns consideram que essas cores intermediárias são cores terciárias. Embora, estudos mais completos dizem que não, que essas cores não são terciárias. E vamos entender o porquê. Porque, na verdade, é o seguinte, o roxo é uma mistura de vermelho com azul. Agora, e se colocar mais azul do que vermelho? Vai ficar um roxo mais próximo do azul. Então, seria um azul arrocheado. E a mesma coisa, se eu colocar mais vermelho do que azul? Vai ficar um roxo mais próximo do vermelho. Vai ficar um vermelho arrocheado. Então, na verdade, essas cores, elas seriam uma variação das cores secundárias. E não uma cor terciária. Compreenderam? A mesma coisa aqui. Se eu colocar o azul com amarelo, vai dar o verde. Se eu colocar mais amarelo do que azul, vai ficar um verde próximo do amarelo. Então, nada mais é que uma variação dessa cor secundária. Então, não deixa de ser uma cor secundária. Então, isso é muito importante o entendimento. Então, quais são as cores terciárias? Aí é que está a importância do entendimento das cores complementares. As cores terciárias, elas são consideradas cinzas cromáticos. Por exemplo, esta blusa que eu estou usando é um cinza cromático próximo da cor que a gente chama de marrom. Na verdade, é uma cor terciária. Então, as cores terciárias, elas são cores neutras. Todas as cores próximas do cinza ou do marrom, elas são cinzas cromáticos. Mas isso nós vamos abordar em outros vídeos. Mais detalhes das cores terciárias. O importante, então, é entender o seguinte. As cores terciárias são compostas de duas cores complementares ou duas cores secundárias. Vamos ver aqui. O vermelho com o verde, que daria uma cor terciária, que são complementares. O roxo com o amarelo, que são complementares, daria uma cor terciária também. E o azul com o laranja, que também são complementares, daria uma cor terciária. E também duas cores secundárias. Por exemplo, o roxo com o verde é uma cor terciária. O verde com o laranja dá também uma cor terciária. E o laranja com o roxo também vai dar uma cor terciária, ou seja, uma cor neutra. Vamos abordar depois essas experiências na prática, mostrando o que acontece quando nós misturamos essas cores. Mas, vocês podem fazer essa experiência por vocês mesmos. Esse conhecimento sobre teoria das cores se torna muito interessante para nos dar condições de observar melhor as pinturas, as imagens que estão ao nosso redor. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.